Fala galera que nos acompanha ao vivo pelo meu Instagram e pelo canal do YouTube, o Facebook do Jus21. Como é que vocês estão? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo essa live aí que fica gravada aqui nas nossas redes sociais. Mas terça-feira, 8 de setembro, dia seguinte ao feriadão e para começar a semana aqui, essa semana de live, nós vamos ter live todas as noites, terça, quarta, quinta, sexta, eu estou tendo a alegria e o privilégio de receber aqui nos estúdios Jus21 em Recife o professor João Carlos, que é nosso professor das carreiras policiais e que é um dos maiores especialistas no Brasil em microexpressões. Inicialmente, professor, boa noite, seja muito bem-vindo à nossa live. Boa noite, professor Giovanni, boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo Jus21. Meu nome é João Carlos, eu sou policial militar e venho estudando essa parte de microexpressões já há um bom tempo e aplicando também no serviço policial militar em negociações, professor. E dando instrução para vários policiais militares, várias gerações de policiais militares aqui de Pernambuco e de outros estados, instruções também para civis, através do, se eu não me engano, SESC Senato, não é isso? Isso, nós começamos ministrando esse treinamento na Secretaria de Defesa Social, nós tivemos cinco turmas de avaliação desse tema, validado pelo secretário na época, o doutor Alessandro Matos, e nós tivemos em nossa turma negociadores da CIOI, que é o Grupo de Operações Especiais, hoje BOP, nós tivemos o pessoal da Inteligência da Polícia Militar, Bombeiro e Polícia Civil, nós tivemos delegados e oficiais da Polícia Militar e uma turma da Corregidoria da Defesa Social. Show de bola, e você que está chegando agora no nosso Instagram, senta o dedo no like aí, mais tarde nós vamos abrir para perguntas do pessoal que está acompanhando pelo canal do YouTube do Jus21, galera que está no Facebook, a galera que está aqui no meu Instagram. E aí é óbvio que as credenciais do professor são mais do que latas aí, quem treina negociador do BOP está dizendo tudo, né? O BOP procura ele para que ele treine os negociadores, então ninguém melhor do que ele para falar de microexpressões, só que a gente vai falar de microexpressões hoje, não aplicadas ao trabalho policial, mas aplicadas ao trabalho da advocacia, a militância da advocacia cotidiana, porque assim, polícia estuda microexpressões, identificação de mentira, de sentimento, há muitos anos, há quase uma década, mas será que os advogados, será que aqueles que militam na seara criminal, na seara penal, conseguem se utilizar dessa competência? Isso é uma coisa que nós vamos responder, ou vamos tentar responder parcialmente ao longo da noite de hoje. E aí eu já começo a perguntar ao professor J. Carlos, dá para saber quando a criatura está mentindo? Eu tenho uma experiência de alguns anos, e trabalhando também no serviço operacional, de que sim, se tiver uma boa técnica, uma boa prática, dá para perceber os sinais de engano. É claro que ninguém vai se tornar um detetor automático de mentiras, não é esse o objetivo. O objetivo é identificar os sinais de engano, e fazer com que esses sinais de engano, ao ser percebido, possam se mudar o discurso, ou alterar a pergunta para que esses sinais fiquem mais visíveis. A partir do momento que esses sinais se tornam visíveis, dá para você conduzir um processo de interação com a outra pessoa. E assim dá para identificar a mentira. Eu acho que um dos grandes desejos, ou então talvez uma das grandes competências que muitos advogados gostariam de ter, muitos operadores de direito penal gostariam de ter, é, por exemplo, estar em uma audiência, e conseguir observar, conseguir olhar para a outra parte, para a parte ex-adversa. Às vezes está em uma mesa ali, negociando uma composição civil de um dano, negociando um acordo no juizado, e as pessoas olharem para os outros e serem capazes de entender se eles estão blefando, se eles têm espaço para negociação, se eles são capazes de ir um pouco mais além da proposta feita. As microexpressões, não vamos falar especificamente de mentira hoje, mas de uma forma mais ampla. As microexpressões, elas possibilitam, por exemplo, eu estou negociando com um senhor que tem uma experiência lá, está aí de tantos anos de polícia, o senhor é capaz de saber se eu estou blefando, ou é possível através de técnicas saber se eu estou blefando, se eu sou capaz de estirar um pouquinho mais uma proposta, se eu já fui no meu limite ou não? É assim, nós, seres humanos, nós temos uma capacidade de armazenar na nossa memória a verdade. Só que o nosso cérebro, ele armazena fragmentos e depois ele faz essa juntada. Uma pessoa, quando ela mente ou quando ela blefa, ela precisa de um esforço muito grande para criar um cenário não existente. E esse esforço muito grande faz com que você libere determinadas emoções que não estão condizentes com o seu discurso. É essas emoções que aparecem não condizentes com o discurso que dá o norteamento da mentira ou do blefe. Só lembrando que a emoção, ela tem que estar de acordo com o discurso. Qual a problemática nisso? As microexpressões, elas acontecem em um quarto a um quinto de segundo. É muito rápido. Então, você tem que ter um olho bem treinado, você tem que ter uma técnica bem aplicada. E a partir dessa técnica bem aplicada e de um olho bem treinado, você consegue identificar o blefe. E dizem assim, você para mentir, você tem que criar novas sinapses, como o senhor falou. E criar novas sinapses demanda de reflexos físicos. Eu já escutei muito falar isso, que o corpo ajuda na interpretação das microexpressões faciais. Isso procede, professor? Diz que o mentiroso, ele tem uma forma diferente de se postar. E quando ele relaxa e passa a falar a verdade, o corpo acompanha também. Procede isso? No nosso treinamento, no nosso curso, nós vamos trabalhar uma parte que é uma parte teórica sobre o funcionamento do cérebro. E não só a parte sináptica, mas também a parte de respostas aos estímulos. Nós estudamos, no nosso segundo grau, o arco reflexo. Que é aquela informação que ela não chega ao cérebro, não precisa chegar ao cérebro para você responder. Como não existe o comando dentro do nosso cérebro reptiliano, o nosso cérebro reptiliano, ele responde automaticamente a essas emoções. Então, o mentiroso, ele precisa de um esforço, de energia muito grande para poder mentir. E ele precisa ativar uma área do cérebro, que é a área criativa. Ao ativar essa área criativa, ele acessa uma parte da memória que não é a parte da memória verdadeira. E, com isso, o corpo começa a responder de uma forma diferente, quando há a verdade e a mentira envolvida. É por isso que, inclusive, nas oitivas, muita gente não entende de por que você mantém uma oitiva de um cara por muito tempo. Às vezes, o cara chega na delegacia e você acaba mantendo ele ali submetido à oitiva por seis, oito horas. Às vezes, fazendo as mesmas perguntas de formas diferentes. Porque a tendência natural é chegar a hora que ele vai estressar. Se ele estiver mentindo, vai chegar a hora que ele não vai aguentar. O corpo não vai aguentar quanto não há. Procede essa informação? O nosso corpo é demandado de energia. Nós gastamos energia quando nós pensamos. Algumas vezes, o nosso cérebro passa por dois processos que consomem muita energia. O primeiro processo é o processo de primação. O nosso cérebro começa a pegar atalhos para resolver problemas muito complicados. E o outro é de falácia por cognição. E essa falácia por cognição é uma mentira que é criada pelo cérebro por você não aceitar a verdade. Essas oitivas muito longas, muito cansativas, elas servem justamente para que o cérebro gaste mais energia. E com esse gasto de energia, haja uma saturação do cérebro. E quando o cérebro fica saturado e a pessoa entra num cansaço, ela começa a liberar determinados hormônios que fazem com que ela tenda a falar a verdade. Show de bola. Aproveitando aqui no nosso canal do YouTube, no nosso não, no canal do YouTube do Jus21, muita gente mandando um abraço para você. O Antônio Vicente está dizendo boa noite ao companheiro João Carlos. Antônio Vicente está acompanhando direto em Carpina, terra do meu amigo Carneiro. Ana Graça Souza está dizendo você é show, Jotinha. Lima Valmi, parabéns professor João Carlos. RJDRJD, boa noite grande João Carlos. Aquele abraço ao seu amigo Jorge Newton. Antônio Vicente está dizendo que o interior não dá para esperar o BOP não, BOP são eles mesmos. Divaldo Moraes está dando boa noite. O Rivaldo Pedro, um abraço, Rivaldo, para você. Está mandando um abraço para o professor Jota Carlos. A galera está acompanhando aqui também no Instagram. Nossa amiga futura delegada está por aqui. A galera acompanhando, amando essa live. Professor André Carneiro, um abraço. Meu patrão, meu compadre Carneiro. Foi quem nos apresentou, Jota Carlos. Foi polícia e trabalha no juiz. Foi Carneiro que trouxe. Foi Carneiro que apresentou. Uma outra coisa que eu tenho essa curiosidade de saber, antes da gente trazer especificamente para a advocacia, é que dizem que o indivíduo, quando ele fala a primeira vez, a tendência natural dele não mentir é maior. Quando ele é pego de um susto, quando ele é pego de surpresa, procede isso ou não? Nós vamos aprender no nosso treinamento que existe um processo de escaneamento. O que é um scanner? É você não entrar diretamente no assunto que vai ser envolvido. Porque o mentiroso, ele já vem preparado para mentir. Então, quando você pergunta algo que é uma surpresa, ele não espera aquela pergunta, não está dentro do hall de perguntas que ele está preparado para responder, ele vai demorar muito tempo para que o cérebro construa essa mentira. Ao mesmo tempo que quando ele já vem preparado para mentir, e você entra no script que ele já pré-definiu, dificilmente você vai encontrar nele mentira. Uma das coisas que eu sempre falo, o grande problema de você não admitir que a pessoa está mentindo para você, é se envolver emocionalmente com a situação. Às vezes a pessoa chega com uma situação de penúria, de pobre coitado, de vitimização, e se você simpatizar, se você entrar no rapor, ou se você entrar numa empatia com aquela situação, dificilmente você vai enxergar mentira. Isso porque o nosso cérebro não está preparado para ser enganado. Esse negócio aí de você não entrar direto no assunto, precisa fazer curso não. Minha mulher já deve ter feito esse curso há dez vezes, porque eu vou dizer isso, ela começa falando da feira, que é justamente para tirar da zona de conforto. E, por exemplo, para um treinamento policial, eu sei que a gente não vai entrar em detalhes aqui, nem é cabido, ninguém, óbvio, vai estar falando do que seria um treinamento operacional, mas apenas em tese. Por exemplo, um negociador com um refém. O negociador com refém também está submetido a uma situação de estresse. Nós somos seres humanos, e a empatia ou antipatia pode também derivar dessa situação de estresse, uma maior descarga de adrenalina. Como é que os negociadores treinam para não deixar esse estresse e influenciar na percepção? No nosso BOP, quem treina os negociadores, é um oficial da polícia, que eu não vou ater o nome dele porque eu não tenho essa autorização. Não, e nem é bom, né? Mas ele é formado em psicologia. Então, veja, o próprio BOP tem um oficial que tem formação em psicologia para que ele possa, através de técnicas na área de psicologia, através do estudo da resiliência, que é a forma de você trazer o homem ao seu estado natural, ao seu estado normal, ele vai fazer com que os negociadores do nosso BOP não entrem nessa questão da adrenalina. Por isso que uma negociação, quando ela é feita por qualquer negociador, ela é gradativa, ela não pode ser acelerada, ela não pode ser apressada. O tempo, ele é medido de acordo com a situação. E quem mede a questão situacional é o negociador experiente. Por isso que o nosso BOP está muito bem preparado para as negociações, porque lá nós temos um grupo de negociadores experientes e temos um psicólogo que acompanha esse grupo de negociadores. E existe diferença entre mentira e omissão para fins de percepção? Se você procurar qualquer estudo científico que fale sobre mentira, a omissão, ela faz parte da mentira. E veja como o nosso cérebro funciona, quando a gente fala em falácia cognitiva, veja como o nosso cérebro funciona para nos enganar. Eu conversei com uma pessoa, um tempo desse, e disse que todo mundo mente. Ela chegou para mim e disse, eu não minto. Eu disse, você já omitiu alguma coisa? Ela fez, omiti sim, mas menti não. Então veja, para aliviar a culpa da mentira... Fosse uma cometa psicológica, né? Exatamente, ela trata a omissão como se não fosse mentira. E, na verdade, quando você estuda a teoria, existe um trabalho científico chamado A Neurobiologia Cultural da Mentira. E ele fala justamente sobre isso. São trabalhos de conclusões de curso, uma das pesquisas que nós fizemos. E ele fala justamente sobre isso. Sobre que, para aliviar a tensão de mentir, você trata a omissão diferente da mentira. Mas isso funciona do mesmo jeito. A omissão é uma forma de mentir. E é verdade que a cada 20 minutos, uma pessoa normal conta pelo menos 3 mentiras? Ou 3 omissões. Quando ele não quer mentir, ele omite. Ou então ele falseia essa mentira para trazer uma omissão como se fosse uma isenção de mentir. Mas o ser humano, em 20 minutos de conversa, ele conta pelo menos 3 mentiras ou 3 omissões. Mas isso é proposital? Isso é... É não pensado? Professor, o que eu posso dizer para você é o seguinte. O nosso cérebro, ele foi criado exclusivamente para nos proteger. Muitas vezes, a verdade, ela não pode ser dita para que nós mantenhamos as nossas relações sociais. Imagine se a gente saísse por aí contando todas as verdades para todo mundo. O que é que você acha de todo mundo? Ou qual é a percepção que você tem de todo mundo? Isso causaria uma... Beto estava lascado, se eu fosse dizer. Mas o objetivo é justamente fazer com que você não fique alerta 24 horas por dia. Às vezes, as pessoas chegam para mim e dizem assim, você fica analisando todo mundo? Você fica olhando todo mundo? Não. Eu só ativo essa percepção quando eu preciso. Na minha casa, por exemplo, com os meus filhos, as pessoas perguntam assim, seus filhos mentem para você? Não mentem. Eles mentem, sim. Você percebe quando seus filhos estão mentindo? Eu digo, percebo. E você diz alguma coisa? Eu digo, não. Porque eles precisam se construir como ser social. E como ser social, às vezes, você tem que ocultar alguma coisa, você tem que mentir para não magoar a outra pessoa. Imagine a minha mulher trocar de roupa, passar três horas vestindo o vestido que ela passou três meses esperando para chegar e, de repente, ela está muito linda para ela, ela chega para dizer, minha filha, eu não gostei desse vestido, não. Há mais três horas para ela se vestir, para poder sair de casa. Na casa do senhor, seria três horas. Lá em casa, ele ia puxar o cão do 38 e ia apertar o gatilho bem doce quando não tivesse mais nenhuma munição. Ele ia dizer, e aí, gostou? Mas você está certo. Não pode dizer isso. Eu me lembro de uma vez, de um colega, que ele estava muito afim de uma menina, lá, dando em cima, aquele caô, aquele caqueado, e a menina falou, trocou uma letra por outra, falou, deu uma assassinada na língua portuguesa. É óbvio, quando você quer conquistar, você não vai dizer isso. Mas na hora, não se aguentou. Ele foi lá e corrigiu a menina, disse que estava errado. Depois, ah, não sei por que ela não me quis. Por motivos óbvios, a gente tem que manter um bom relacionamento social. Mas eu acho interessante essa história de, a cada 20 minutos, você mentir três vezes, desde pequenas, a grandes mentiras. E aí, eu vou fazer mais uma pergunta. A mentira é perdoável? Ou será que a mentira sempre vai abalar a confiança do interlocutor? Olha, a mentira, ela sempre vai abalar o interlocutor. Sempre. Mesmo porque, como eu lhe disse, o nosso cérebro, ele foi construído para nos proteger. E quando você percebe que a outra pessoa está mentindo, alguma coisa abala na estrutura daquela pessoa. Justamente porque nós não temos a percepção de qual a consequência daquela mentira. O nosso cérebro, ele não entende percepção. A percepção, ele é um outro trabalho que funciona dentro do nosso cérebro. Em princípio, você passa pelo luto, as mesmas fases do luto, você passa por uma pessoa que mentiu. Então, primeiro, você passa pela negação, depois você passa pela aceitação, depois você passa pela decepção, até que você possa se restituir de novo daquela pessoa. Entendendo, muitas vezes, que se aquela mentira vai trazer como resultado um alívio, ou um dano maior, você pode até perdoar, mas sempre é danoso. Vou dar um exemplo. Recentemente, eu tive um amigo que faleceu e o filho dele não estava preparado para receber a notícia da morte dele naquele momento. Então, olha, eu estou precisando falar com tua mãe um assunto diferente. Olha, eu estou precisando entrar em contato urgente com tua mãe para conversar com ela. Então, imagina se você vai chegar para um adolescente e dizer assim, olha, teu pai morreu. Por lata. Na lata, assim. Sem preparação, sem nada. Então, assim, existe um cuidado de entender que, apesar da mentira abalar as relações, deve-se entender também que algumas elas são necessárias para que você possa ter pelo menos um filho ou um resultado positivo no final. Isso é um meio, não um fim, né? Exatamente. Até mesmo o advogado, quando ele está atuando dentro de um processo complexo e complicado, ele imagina chegar, você é advogado, chegar para a mãe de um acusado e dizer, olha, teu filho vai ser condenado. Você está se condenando como profissional e você já está causando numa mãe um estresse. E até porque um advogado não pode prometer retorno positivo nem vacinar retorno negativo. Exatamente. Então, assim, às vezes você precisa omitir determinadas informações porque aquelas informações vão ser tratadas de uma outra forma lá na frente para que você possa conduzir um resultado positivo. Então, o nosso entendimento em relação a esse resultado é completamente diferente da percepção da mentira. Eu vi uma pergunta aqui, eu estava tentando acompanhar em tempo real aqui, no final eu vou fazer as perguntas que estão chegando, mas chegou uma pergunta do Feliciano RP, Feliciano Ban, RP, deve ser Rádio Patrulha. Professor, dá para saber quando o choro é de mentira? Porque tem gente que chora copiosamente, dá para saber quando a pessoa está chorando com um sentimento ou quando está mentindo? Existem dois tipos de liberação lacrimal, na tristeza e na felicidade. Você chora quando você está feliz e você chora quando está triste. A tristeza, ela é uma composição de movimentos corporais. Ela não é simplesmente o derramar de lágrimas que vai fazer você entender que a pessoa está chorando de verdade ou de mentira. mas quando nós vamos tratar do curso, nós vamos tratar a emoção e as características da emoção. Então, não é simplesmente o choro, existe uma composição da tristeza. Porque antigamente existiam as carpideiras, aquelas pessoas que eram contratadas para chorarem copiosamente em terro e que tinham essa capacidade e que não sabiam nem quem era o morto. Na obra do Machado de Assis a gente tem muito isso. Ainda hoje, na cultura oriental, pessoas, elas são convidadas para chorar no velório do morto. Então, assim, até mesmo os atores, quando estão atuando, eles criam um script de tal forma que quando chega na hora de chorar, eles se identificam com aquela cena e eles choram. E choram de verdade. Mas, quando você percebe, quando você compara o choro do ator com a composição da tristeza, você vê que existe uma diferença muito grande. Uma coisa é chorar, outra coisa é estar triste. Exatamente. Lembrei de Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é doador que devera e sente. E, assim, a gente está falando muito, o professor J. Carlos está falando muito no curso, no curso, para quem não está sabendo ainda, eita novidade para quem não está sabendo ainda, o JUS 21 está lançando um curso inédito no país. Como eu lhe disse, todas as instituições policiais, polícia civil, polícia militar, também as instituições PRF, IPF, elas têm cursos de microexpressões, de identificação de mentiras, as instituições que lidam com negociadores, companhias que lidam, companhias independentes que lidam com atuações mais especializadas, isso já é uma praxe no meio policial. Mas, para o público civil, para o exercício da advocacia, isso não existe ainda. Então, o JUS 21 está inovando e está lançando hoje o curso de microexpressões voltadas voltado para advogados. Você que é advogado, você que é operador do direito penal, você que milita na seara criminal. O que é que o professor J. Carlos fez e ele vai falar um pouco melhor daqui a pouco. Ele pegou todos os anos de experiência de preparação de entes da segurança pública, não vou só restringir a policial militar, mas os entes da segurança pública e ele adaptou essa experiência, adaptou as técnicas para o exercício da advocacia. E esse curso foi lançado hoje, está no site do JUS 21, você entra no site do JUS 21 www.jus21.com.br Eu não sei se vai ter QR Code na tela aí, vai ter Jário? Vai não, mas você entra lá no nosso site, está na descrição, você que está acompanhando no YouTube está na descrição do YouTube, você que está acompanhando no Facebook está na descrição, você que está acompanhando aqui pelo meu Instagram, depois é só ir lá na bio do meu Instagram, a APLGG eu não sei o que é bio, é onde tem as minhas informações e clicar no site, você vai direto para o site do JUS 21 e o professor OJ Carlos está juntando tudo isso de bagagem de conhecimento que ele tem e está adaptando para o exercício da advocacia. Pela primeira vez um curso online está oferecendo essa competência que para mim vai ser um dos grandes diferenciais principalmente para quem milita. Cuidado, o professor não vai ensinar, ninguém vai mentir por óbvio, ele vai ensinar você a olhar para a parte ex-adversa, olhar para outra parte ou para o delegado ou para o magistrado e tentar perceber não só a mentira, mas uma série de emoções que podem direcionar a sua fala. Imagina no júri, você poder olhar para os jurados, você está fazendo lá a sua sustentação, você poder olhar para os jurados e perceber se aqueles jurados estão acreditando na sua tese, se eles estão refratando, se eles estão indiferentes, de repente para que você possa fazer uma adaptação numa réplica, numa tréplica, você olhar para o promotor de justiça e ver o que é ali, se ele está nervoso, se ele está calmo, o que é que a face dele transparece, isso é uma competência que vai fazer uma diferença total. Não é, professor? O que mais o senhor adaptou para o curso? Fala para a galera. Bom, primeiramente eu gostaria de fazer uma referência a um amigo meu que me ajudou muito a montar esse arcabouço, que ele é major da Polícia Militar, o nome dele é David de Arruda Miranda, ele é formado em Psicologia, é formado em Direito e também tem uma pós-graduação em Gestão de Pessoas. Em Petrolina, se eu não me engano, ele está no interior, hoje ele está no interior. E nós juntamos, eu sou formado em TI, eu não sou formado na área de Humanas, o Davi Miranda ali é psicólogo, e o que foi que nós fizemos? Nós juntamos o que eu conhecia de álgebra booleana com a questão comportamental para chegar nesses resultados que nós conseguimos obter hoje. E o grande, a grande palavra que o senhor colocou aí, professor, e é interessante ver isso, é a percepção. E nesta percepção, você tem a inteligência emocional de variar o seu discurso e não seguir o script. Muitas vezes, quando você segue o script, você cai em algumas falhas, cai em alguns erros que acabam não lhe dando uma visão perceptiva. E é isso que nós vamos trazer para esse curso de microexpressões. Nós vamos trazer uma experiência voltada para a questão comportamental, a identificação dos sinais de engano e como tratar esses sinais de engano a partir do momento em que eles são percebidos. Eu estou vendo aqui na emenda, o pessoal quer entrar lá no nosso site www.jus21.com.br vai poder ver os principais temas que vão ser tratados. Eu estou vendo na emenda aqui que o senhor vai começar já na primeira parte ali nas primeiras aulas a analisar as emoções. Tristeza, alegria, medo, surpresa, desprezo, nojo e raiva. Qual a importância disso? Qual a importância para o operador do direito de saber analisar cada um desses sentimentos? São sentimentos humanos básicos, né? Existe uma diferença entre emoção e sentimento. A emoção, ela é básica e ela está registrada no nosso cérebro reptiliano. Os sentimentos não, os sentimentos eles variam. Por exemplo, eu costumo dizer que o amor, que é um sentimento, ele pode gerar uma emoção de raiva ou de alegria, mas o amor ele não muda. Eu posso sentir raiva por sentir amor por uma pessoa que não me ama. Então a gente faz uma diferença entre sentimento e emoção. O que nós vamos trabalhar são as emoções. imagine que durante um discurso de tristeza a pessoa é vitimizada e de repente ela mostra uma microexpressão de alegria. Se por um acaso num discurso de tristeza o seu interlocutor demonstra alegria, então muito provavelmente ele está mentindo ou ele está omitindo. A questão também do nojo, né? Nós temos dois tipos de nojo. Nós temos o nojo que ele é voltado exclusivamente para visão de excrementos ou de algo que provoque o nojo porque isso ativa a saliva e o odor, mas existe também o nojo social que é o desprezo. Então imagine que uma mulher ela foi vítima de assédio sexual ou assédio moral. Muito provavelmente ela vai demonstrar uma emoção de nojo. Mas professor, ela pode estar com raiva, ela pode estar com medo. Essas são emoções secundárias. Quando existe uma assédio sexual que ele vem muito do chefe para o subordinado, ela vai demonstrar nojo porque no cérebro dela ela já vai pensar na parte sexual mesmo que ela não haja porque esse cara está me assediando sexualmente. Então a palavra sexo dentro da cabeça dela já vai gerar o nojo e depois ela vai sentir raiva porque é o chefe dela que está assediando. Então conhecer essa sequência da emoção e conhecer como essa emoção surge no cérebro e ela é apresentada é importante para que você identifique determinadas questões situacionais. Eu vi também aqui que vai ter uma parte do curso onde o senhor vai ensinar os advogados a reconhecer padrões comportamentais, gestos e discursos, sinais de engano. E eu vejo aqui na emenda que se tem o falso positivo e o positivo falso. Qual é a diferença assim grosso modo entre o falso positivo e o positivo falso? Professor, o senhor me remete a um erro chamado erro de Otelo. Otelo ele se sentiu traído por Desdemona que era a esposa dele. Otelo é uma obra de Shakespeare para quem quiser procurar aí. Otelo é uma obra de Shakespeare e Otelo ele suspeita que Desdemona está o traindo e na hora que ele argumenta que ela está traindo ela demonstra medo e aí ele imagina se você está com medo é porque você está me traindo. ele criou um positivo falso uma emoção que para ele significava positivo mas ela poderia estar com medo por ele estar arguindo ela num momento impróprio então ele arguiu ela diretamente sem preparar ela para aquele tipo de pergunta e no final ele descobre que Desdemona não o traía. Então os falsos positivos falsos são sinais de engano que são gerados pela questão situacional só para o senhor ter uma ideia se por um acaso eu vou fazer uma interlocução com uma pessoa que eu não goste muito provavelmente por estar ansioso que aquela pessoa minta eu vou ver mentira onde não existe se por um acaso eu me emocionar com o discurso de uma outra pessoa muito provavelmente eu vou ver verdades aonde não existe então essa parte de falso positivo ele vai lhe dar um indicador de que se chegou neste momento e você percebeu se retire pare faça o possível para anular aquele envolvimento emocional e se não for possível que você pare por ali para evitar justamente esses falsos positivos e os positivos falsos eu estou vendo aqui também na emenda entre lá no Jus21 eu vou até fazer uma coisa boa para vocês aí para quem está acompanhando a nossa live só vale foi boa Jário só vale para quem está acompanhando ao vivo o curso do professor J. Carlos está no nosso site já é a primeira lá está em destaque no site e ele está por R$398,90 você pode dividir até 4 vezes sem juros quando terminar a nossa live eu vou pedir a minha gerente de vendas que fique no Instagram do Jus21 arroba Jus21 oficial e você pode mandar um direct lá no arroba Jus21 oficial dizendo assim dizendo olha o P.L.G.G. o professor falou na live que é para me dar 20% de desconto que eu quero comprar o curso hoje pode cobrar entra lá no direct arroba Jus21 oficial os meninos vão trabalhar até umas 9h30 mais ou menos 9h30 hoje à noite ah professor estou assistindo essa live amanhã dia 9h não é hoje dia 8h de setembro são agora deixa eu ver que horas são 19h32 horário de Brasília até umas 9h30 pode entrar no direct arroba Jus21 oficial minha gerente de vendas vai estar por lá e diga olha eu estava assistindo a live do Giovanni o Giovanni disse que eu podia pedir aqui um desconto de 20% para comprar o curso do J.C. porque eu quero começar a estudar micro expressões para potencializar minha advocacia fica aí a dica para vocês e aí meu patrão eu vi uma coisa aqui que eu achei curioso você disse que vai conhecer o curso vai ajudar a conhecer manipuladores e a aplicação dos manipuladores tem como bater o olho e saber que a pessoa é uma manipuladora sim tem sim a questão dos manipuladores são gestos que acabam você usando para maximizar o seu discurso quando um mágico ele mostra algo interessante numa mão é porque a magia vai acontecer do outro lado por isso que os mágicos eles usam mulheres bonitas cenários com os visuais muito atrativos porque você piscou a mágica aconteceu e você não percebeu e as pessoas tem essa necessidade de através do gestual aumentar o gestual ou diminuir o gestual e isso são chamados exatamente de manipuladores sem contar também professor que o nosso cérebro como foi feito para nos proteger ele acaba você acaba querendo se acalentar quando você está nervoso então muito provavelmente você vai passar a mão no seu braço ou colocar a mão por trás do pescoço em que contexto isso amplia a potencialidade de mentir e é isso que nós vamos mostrar no nosso curso show de bola eu mesmo eu estou matriculado no curso só não fiz pagar mas eu estou matriculado no curso que eu preciso eu realmente não tenho essas competências e assim vou ser muito franco quando eu tive a oportunidade de conhecer o professor J. Carlos e a gente foi conversando é impressionante não é porque está na sua presença mas a capacidade técnica não é uma pessoa que está falando porque começou a estudar isso agora é uma pessoa que está vivenciando essas técnicas todos os dias eu acho até até J. Carlos difícil você não fazer isso 24 horas por dia porque é tão inerente você já tem um conhecimento tão lato que eu acho muito difícil você não bater o olho e não ficar analisando mas você tem que até fazer um trabalho psicológico para não ficar constantemente analisando as outras pessoas ou você já consegue fazer essa diferenciação porque assim para você já um conhecimento está tão arraigado que que talvez seja difícil não analisar né professor olha a partir do momento que você entra nessa seara você tem que praticar ela todos os dias e você falou aí essa questão da prática não é à toa que eu tenho um amigo psicólogo até mesmo porque eu preciso também de uma pessoa que chegue para me frear olha Jota está na hora está de mais está de menos para fazer uma dose ou metria eu preciso de alguém que me freie também porque se não me frear eu vou embora mas uma coisa interessante que você falou aí sobre a questão do ativar e desativar o o o módulo de visualização de mentira eu tenho um amigo meu que é major da polícia militar e ele foi fazer o curso de microexpressões como avaliador e ele é da área de TI ele não é da área ele é policial militar mas ele também é da área de TI e chegou um momento que numa negociação de software o representante de uma empresa chegou para ele assim e disse major nós vamos entregar o nosso produto em tempo recorde e aí ele chegou e perguntou em quanto tempo você vai entregar esse produto e aí ele chegou para o major e disse em 15 dias ele disse em 15 dias você não entrega major eu estou dizendo que em 15 dias eu entrego não me deu outro prazo em 15 dias major eu estou insistindo que em 15 dias eu entrego ele disse não entrega sabe porque o seu zigomático maior mexeu com o seu orbicular os óculos traduzindo isso para quem não entende são movimentos de músculos do nosso rosto que quando entram em contato com a verdade ele cria um curto circuito e esse curto circuito ele ativa essas bases musculares o zigomático maior o zigomático menor orbicular os óculos nós temos o enrugador de labial o queixo lá o testular nós vamos estudar e no curso o senhor vai mostrar imagens disso vai mostrar casos concretos no curso nós vamos trazer vídeos de ações que já foram julgadas de ações que já foram observadas e nós vamos ver a diferença por exemplo nós vamos trazer determinados vídeos de pessoas que alegam ser inocentes e juram a inocência e depois um outro vídeo mostrando que ele confessou o crime e aí nós vamos ver a diferença dele dizendo ser inocente e a outra ele confessando o crime para que a gente possa balizar as micro expressões que aparecem quando ele mentiu e as micro expressões que aparecem quando ele fala a verdade show de bola deixa eu aqui ver mais quem está interagindo está nos acompanhando ao vivo é Fabiano Claudio Oliveira parabéns aos palestrantes em especial ao professor Jota Carlos grande amigo ex colega de trabalho William Davidson está dizendo muito bom Antônio Vicente fui parceiro de classe lado a lado com o professor agora estou entendendo porque ele olhava tanto para mim as pessoas têm medo do senhor professor por causa disso a gente cria um certo desconforto quando nós estamos em determinadas reuniões mesmo porque eu faço eu observo muitas pessoas e pelo fato de ser subordinado em determinadas situações eu sou sargento da polícia militar e eu participo de algumas reuniões eu sou apenas o interlocutor então enquanto está todo mundo discutindo o assunto eu me passo a ficar apenas observando e nessas observações a gente acaba percebendo algumas coisas claro que nem todo mundo sabe que eu trabalho com a questão de micro expressões então eles se sentem mais à vontade isso faz com que a gente tenha uma percepção diferenciada recentemente eu estava de serviço num determinado setor e eu estava conversando com as meninas sobre amizade entre homens e mulheres e teve uma menina que ela chegou assim e disse eu acredito em amizade entre homens e mulheres porque eu tenho um amigo meu que nós somos amigos há mais de 20 anos e nós nunca tivemos algo acima ou a mais interação sexual interação sexual nós nunca tivemos e vou lhe ser muito sincero ainda hoje a gente se dá tão bem porque eu não tenho esse interesse sexual nele quando ela diz essa frase ela demonstra nojo isso significa dizer que é verdade que ela não tem interesse sexual nele porque quando ela imaginou o cérebro dela imputou uma imagem dele fazendo sexo com ela ela reprimiu isso com nojo ou seja friends on forever é friends on forever coitado do rapaz se o rapaz tivesse interesse nela estava lascado mas pelo que ela discursou a verdade ela aparece nitidamente quando ela diz que isso é recíproco tanto é que ela é uma pessoa casada o esposo dela conhece esse amigo dela o rapaz também é casado e as famílias se interagem muito bem então quando ela tem esse momento de nojo quando ela diz não eu nunca faria aquele nojo meu amigo ele é meu amigo a gente não tem interesse então é esse nojo que faz com que você realmente acha que é verdade diferentemente se ela de repente fechasse os olhos e encerrasse os lábios não é se ela fechasse os olhos quando você as vezes a menina diz eu não quero mas se ela fechar os olhos é porque fechar os olhos e encerrar os lábios significa dizer que o seu cérebro está liberando determinados hormônios que está satisfazendo aquilo que você está imaginando endorfina por exemplo endorfina serotonina a serotonina aumenta a endorfina também aumenta e isso faz com que você ao imaginar aquela situação você sinta o prazer mesmo que ele não exista então são essas as percepções que nós vamos trazer para o nosso treinamento de microexpressões show de bola deixa eu ver quem está participando aqui no instagram teve uma pergunta aqui eu não consegui pegar de onde era uma menina perguntou mais ou menos assim mulher tem a percepção mais aguçada do que homem para isso ou isso é lenda foi mais ou menos assim a pergunta que eu não estou achando agora a mulher ela é naturalmente perceptiva ao mesmo tempo que ela é naturalmente emotiva então eu poderia dizer assim a mesma característica que faz com que a mulher tenha uma percepção bem maior do que o homem ela acaba também caindo em alguns sinais de engano por ter uma proximidade vamos dizer assim materna muito grande a mulher percebe melhor mas se entrega mais também exatamente então isso atrapalha um pouco já o homem que tem um poder de percepção menor mas tem uma entrega também menor acaba equilibrando acaba equalizando bem essa questão do homem e mulher então por exemplo aquela história que a gente escuta falar vulgarmente socialmente que a mulher apaixonada tem mais dificuldade de esconder do que o homem apaixonado isso é um fato eu poderia ser eu vou mais além a maioria das mulheres elas só percebem que tiveram um relacionamento abusivo ou ruim quando elas terminam o relacionamento por que professor é interessante esse tema é porque é o seguinte a mulher ela cria no homem uma uma projeção as mulheres elas projetam um homem protetor um homem que vá lhe proteger seu provedor isso é uma imagem que é uma característica básica não é uma característica formal existe uma diferença da característica básica e da característica formal então as vezes o seu cérebro ele não quer acreditar que você está num relacionamento abusivo entendeu você não admite conhecer uma coisa interessante por isso que tantas tantas mulheres estiram por tanto tempo um relacionamento que quem está olhando de fora era para acabar dentro de um mês exatamente o interessante o maníaco do parque quando ele foi preso e ele deu uma entrevista numa rede de televisão ele começou a receber cartas de mulheres que se interessavam em se relacionar com ele porque na visão daquelas mulheres que mandavam cartas para o maníaco do parque elas achavam que o que faltava para ele era um relacionamento que pudesse convertê-lo a um comportamento normal isso porque a percepção dessas mulheres que mandaram cartas específicas para essa situação eram essa eu vejo como a mulher muitas vezes ela tem essa percepção de que olha eu não admito estar sendo enganada eu não admito estar no relacionamento abusivo porque se eu estivesse eu sairia e quando ela sai desse relacionamento abusivo é que ela começa a perceber o quão abusivo eram esses relacionamentos que durante aquele relacionamento muito dificilmente ela perceberia bem interessante isso tem uma pergunta aqui da Karen existe a possibilidade da pessoa ser tão ninja a ponto de não esboçar expressões? existe um cientista chamado Duquesne tanto é que existe um experimento chamado sorriso de Duquesne Duquesne ele ele trabalhava no manicômio e tinha uma pessoa que não sentia dor ela teve uma parte do cérebro danificada e não sentia dor e Duquesne ele introduziu eletronos dentro do rosto dessa pessoa para ativar determinados músculos e esses músculos ativarem aquelas emoções para que Duquesne pudesse estudar inclusive o nome do estudo é sorriso de Duquesne algumas pessoas elas tem um problema de desenvolvimento no seu hipocampo e o hipocampo ele se comunica com o restante do cérebro para que a gente possa esboçar essas emoções não é normal não é natural mas geralmente pessoas que tem problemas o sociopata o psicopata que ele não tem interação com as outras pessoas eles podem ser um ninja de esconder determinadas emoções mas é um ponto fora da curva no caso mesmo sendo um ponto fora da curva o sociopata e o psicopata ele tem uma única função é ver no outro o resultado do sofrimento que ele provocou então quando você vê uma pessoa que sente prazer no sofrimento do outro essa pessoa tem um problema neurológico é por isso inclusive que os sociopatas e psicopatas quando eles perdem o contato com o objeto ou com aquela pessoa que eles fizeram sofrer eles sempre dão um jeito de se reaproximar porque eles querem ver se aquele sentimento ainda continua existindo a emoção eu tenho que fazer o curso pra diferenciar a emoção do sentimento o objeto de desejo das pessoas que tem problema neurológico são são causadores de de fissura eles ficam fissurados naquela naquela pessoa até o ponto em que ele encontra uma outra vítima as vezes o que acontece é que aquela pessoa já se saturou tanto que não é mais interessante pra ela se envolver aí pronto se você deixou de se envolver então isso vai despertar é por isso inclusive que o abusador ele sempre tá em busca de novas pessoas que aceitem o abuso né exatamente porque aquilo sendo saturado aquela pessoa não não se interessando mais pelo resultado do abuso ele acaba sendo a pessoa desinteressante pra ele e ele vai buscar outra vida J. Carlos e uma curiosidade oi pessoal usa botox pra tudo né gente de 25 anos usa botox o botox pode influenciar porque a toxina botox o botox deixa deixa o inchado deixa reduz a expressão facial isso pode dificultar a identificação das expressões as expressões faciais ela acontece na face e o cérebro ele precisa ativar essas emoções o cérebro ele precisa movimentar os músculos faciais quando a pessoa faz uso de botox ele acaba paralisando determinados músculos do seu rosto automaticamente o corpo começa a responder as emoções então se você vê que uma pessoa não demonstra emoção de nada ela tem sempre na face a parte neutra da emoção ela provavelmente ela vai ter o ato gestual funcionando no lugar e as expressões faciais elas mudam de pessoa pra pessoa de cultura pra cultura é possível isso? por exemplo o brasileiro e o asiático eles vão ter as mesmas expressões faciais? as expressões faciais é o resultado de um estudo do professor Paul Ekman ele fez esse estudo durante muitos anos e ele estudou várias culturas ele foi tanto na 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 Guiné na Papa Papa Guiné eu acho na na Ásia na Europa no mundo ocidental e o que muda muitas vezes na cultura são as simbologias nós vamos ver essa questão da simbologia voltada para o mundo ocidental mas que no mundo oriental quando essas simbologias elas existem então é só você fazer uma associação no caso da emoção ela não varia de pessoa pra pessoa nem de cultura pra cultura imagine você você conhece uma pessoa que ela é cego de nascença ela nunca viu ninguém e de repente quando uma bomba estoura ela faz toda a demonstração de medo como foi que ela aprendeu o medo aquele medo ele está registrado dentro do seu do seu cérebro reptiliano dos nossos ancestrais os nossos ancestrais eles ativavam a emoção de medo e já fugiam aqueles que não fugiam foram mortos então nós somos ao longo da evolução a tendência natural exatamente porque nós somos herdeiros daqueles que fugiram nós não somos herdeiros daqueles que morreram e como tudo isso que a gente está conversando pode ajudar um advogado numa audiência não só numa audiência tudo começa na informação preliminar eu trabalho no TJ de serviço extra e eu vejo alguns advogados lá saírem de algumas audiências muito chateados simplesmente porque o seu cliente contou uma determinada história em cima em cima dessa história ele balizou toda a sua defesa e de repente diante do juiz aquela história mudou e mudou em desfavor do seu cliente então disse olha se tu tivesse me contado isso antes eu teria balizado melhor a minha peça ao invés de dizer que tu era inocente eu ia tentar uma atenuância ou então eu ia tentar um outro caminho porque que tu não me contou isso antes então o compromisso com a verdade com o seu cliente vai fazer com que você faça uma instrução melhor e durante a instrução muitas vezes você captar determinadas informações de acusação que não estão de acordo com a percepção da emoção de quem está acusando também show de bola isso só serve para advocacia ou? todo mundo de negócio todo mundo que trabalha com pessoas elas podem obter esse conhecimento imagine por exemplo que você está trabalhando no setor de RH e você precisa fazer uma contratação de um grupo de pessoas que vão atuar dentro da sua empresa sabendo que ao colocar aquela pessoa dentro da sua empresa ele tem que ter resultados positivos e tem pessoas que estão mentindo no seu currículo tem pessoas que estão falseando determinadas informações e você poder perceber numa breve entrevista como é que está se comportando as informações que você está recebendo e poder manusear ou perpassar melhor as perguntas que você vai fazer para o seu entrevistado isso é interessante também show de bola lembrando mais uma vez estou em qual Jair? nessa aqui? lembrando mais uma vez valeu meu filho lembrando mais uma vez que o curso do professor J.K. as micro expressões voltadas para advogados está lançado está no nosso site www.jus21.com.br e eu assumi um compromisso eu sou um homem não sou um prato de papa não está dito está dito tem gente perguntando aqui se está válido está válido sim até umas nove e meia mais ou menos assim que terminar a live vai no direct do arroba jus21 oficial está aparecendo em tela aí para a galera que está acompanhando arroba jus21 oficial fala com o pessoal do atendimento diz olha eu assisti a live agora do professor Giovanni assisti a live do professor J. Carlos e ele disse para me dar 20% de desconto que eu quero começar o curso hoje as aulas o senhor já começou a gravar vai começar a gravar quando? nós já estamos marcando as aulas para serem gravadas ainda essa semana eu acredito que na próxima semana no mais tardar na outra nós já estamos lançando o curso completo já está todo concluído lá bom nós estamos nos aproximando aqui do final da nossa live tem um pessoal que está mandando pergunta aqui mas não vai dar tempo de responder o Araújo Gomes advocacia um abraço Araújo a Nadine das Neves abraço também o Antônio Alvicente a Kelly Ribeiro aqui no meu Instagram meu patrão Clóvis Aquino um abraço grande advogado Tobia GBR Nascimento Longboard está por aqui enfim galera toda por aqui antes de eu passar para o professor J. Castro para ele dar a palavra final nessa noite eu tenho que lembrar vocês que amanhã eu tenho uma live a partir das 21 horas aqui no meu Instagram essa vai ser só pelo meu Instagram eu vou ter o privilégio de conversar com a doutora magistrada magistrada Ludmilla Lins doutora Ludmilla Lins ela é uma das autoras daquele famoso livro Inquérito do Fim do Mundo está se tornando uma obra de referência para nós entendermos o STF no ano de 2020 vou conversar com ela amanhã sobre isso na quinta-feira vocês têm dois compromissos às 19 horas comigo eu vou destrinchar o concurso da PRF para vocês e às 20 horas o professor J. Carlos vai estar no Instagram do blog Exame de Ordem lá do meu sócio Maurício meu patrão Maurício arroba o blog Exame de Ordem respondendo as perguntas dos bachareis dos jovens advogados capitaneado por Maurício então quem gostou dessa live quem tiver dúvida quem tiver pergunta quinta-feira às 20 horas no arroba blog Exame de Ordem o professor J. Carlos vai vir para os estúdios aqui em Recife Maurício nos estúdios de Brasília eles vão conversar e responder as indagações de vocês professor fica a seu critério e as palavras finais para a gente encerrar bom primeiramente eu gostaria de agradecer a equipe do J. 21 eu sempre fui muito bem atendido aqui professor tudo aqui roda de forma muito transparente muito profissional agradecer o pessoal que está nos nossos apoios aqui a Carol Jairo Beto a equipe toda aqui do J. 21 e dizer que eu estou à disposição de vocês aqui no J. 21 para trazer um curso que realmente vai fazer um diferencial dentro do seu mundo profissional não só do mundo profissional mas também do seu mundo de vida se você não é da área de advocacia se você é da área empresarial ou se você é da área de recursos humanos experimente fazer esse curso você vai ver que o diferencial vai acontecer no seu modo operando na área que você está atuando agradecer a todos que estiveram conosco aí que se dispuseram do seu tempo para estar aqui na nossa live e dizer que nós vamos fazer desse um curso de referência no Brasil professor show de bola e eu é que agradeço o privilégio de a gente poder trabalhar junto J. Carlos eu sempre digo que aqui no J. 21 a grande filosofia que eu e o Maurício a gente tem o pessoal diz ah são quantos só só tem dois só eu e o Maurício e pronto é meio a meio e a gente concorda em quase tudo e assim nós temos uma filosofia nós não queremos nós não temos a vocação de ser o maior curso do Brasil mas a gente tem a vocação de ser o curso que entrega os melhores produtos e tem os melhores profissionais é tanto que aqui a gente para um professor entrar aqui tem que ser uma pessoa com muita bagagem com muita experiência como é o seu caso e eu agradeço demais o privilégio de a gente poder trabalhar junto como agradeço demais o privilégio de poder trabalhar junto com todos os professores que estão aqui no Jus21 beleza e só antes de encerrar lembrar mais uma vez está disponível no nosso site o curso do professor J. Carlos se você gostou dessa live está acompanhando aí pelo meu Instagram dá um print marca a gente bota no seu israelis todo mundo que nos marcar eu vou repostar pessoal que marcar o Jus21 eu vou falar com o nosso pessoal de redes sociais para repostar no Jus21 se você acha que essa live merece ser assistida por outras pessoas nos ajuda na divulgação que a gente vai ficar muito feliz P. Carlos muito obrigado excelente noite parabéns pelo grande trabalho parabéns a todos nós nós formamos uma parceria de sucesso com certeza a partir de hoje essa parceria será de grande sucesso amém manda um abraço aí para a Carneiro está nos acompanhando meu patrão André Carneiro forte abraço para você compadre valeu demais um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço